Deus vai te dar vitória. Acabou de entrar aqui nesse vídeo um escolhido, um mais do que vencedor, um vitorioso pela fé. E eu quero estar orando por você. Então não pule, não deixe stop nesse vídeo. Já clica nesse coraçãozinho, começa a me seguir. Escreve aqui profeticamente, eu vou vencer. Será a oração da tua vitória, pois tudo é possível o que crer. Nós vamos ligar a nossa fé, crendo que as janelas dos céus se abrirão em seu favor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, alcança essa vida preciosa com o teu mover, com o teu poder. Vai desatando todo nó, cortando todo laço, lançando por terra toda inveja, contrariedade, ação do inimigo, impossibilidades. Tira toda dificuldade, medo, insegurança, apreensão, dificuldade. Ajuda ela a superar. Renova as suas forças. Dê ânimo, fé. Coloca ela de pé. Levanta para o novo tempo de conquista, de realização, de portas abertas, de dupla honra. Eu profetizo que a sua vida, a sua história vai glorificar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Pai. Que o testemunho dela venha alcançar outras vidas. Que o Senhor possa engrandecer o seu nome através dos frutos que ela vai colher na caminhada. Prepara o terreno. Ilumina os seus caminhos. Abra as janelas dos céus. Coloca anjos, Senhor, na caminhada e na jornada do seu viver. Isso ajuda ela. Estenda as suas mãos de misericórdia e perdoa os seus pecados, dívidas, falhas, erros. Toca nesse coração endurecido. Amolece. Traz esse quebrantamento, essa fé, essa certeza. Tende compaixão e usa de sua infinita benignidade e benevolência. Que a tua graça, meu Senhor, possa envolver essa casa e essa família, trazendo unidade, perdão, reconciliação. Desculpa, um ambiente harmonioso, meu Pai. Traga felicidade, a paz de espírito. Aqui é sede a todo entendimento. A bonança, a calmaria. Que o vento veemente e impetuoso possa encher esse lugar, renovando o teu povo. Isso, batiza com o Espírito Santo. Dê ideias, sabedoria, um dinamismo, um fervor, uma graça, Senhor. Combustão para ela acelerar, pisar, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nesse acelerador, para viver um tempo de cumprimento, de promessas, de realização, de sonhos. Lançando por terra toda a ação do inimigo, toda a contrariedade. Isso, meu Deus, tudo aquilo que é contrário à sua vontade. Batam e retiraram. Se por uma porta entrou, por sete tem que sair. Agora, meu Pai, faz uma faxina espiritual. Restitui tudo aquilo que foi perdido, roubado, saqueado, esquecido, deixado. De forma multiplicada, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente o Senhor possa surpreender a cada um com uma dádiva. Isso, Senhor. Presenteia ela. Traga a unidade. Abençoa a vida sentimental, amorosa, afetiva. Meu Deus, conjugal, relacionamento, matrimônio. Restitui, Senhor. Traga o amor verdadeiro. Isso, meu Deus, que venha ter aliança, pedido de perdão, buquê de rosas. Desfrute na Tua presença. Ela venha preparar esse coração e também a Sua alma, Senhor. Porque eu profetizo que a partir de hoje a mudança chegará, o Teu favor, as bênçãos te seguirão, milagres acontecerão. Aonde você tocar a sua mão, bendito será, milagres acontecerão. O toque da unção de prosperidade fluirá. O Senhor te unge hoje para vencer. O Senhor chama a existência. Esse milagre tão aguardado, desejado, sonhado, que um dia Ele colocou no seu coração. Não desista. Não temas. Não jogue a toalha. Não pare. Não fique estacionado, estagnado. Ânimo. Ele é o agente ativador do nosso ser. Se coloque de pé. Se levante hoje. Se erga, porque o Senhor está contigo. Que a bondade de Deus venha te seguir. Que a mão do autor e consumador da nossa fé possa te cercar agora, blindar a sua casa, proteger e livrar até dos laços escondidos do inimigo. Meu Deus, corta o laço, quebra a lança, queima os carros com fogo, Senhor. Para que ela possa quietar e saber que o Senhor é o Deus da providência. E agindo o Senhor, quem impedirá, creia. Maior o que está contigo do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu profetizo o favor de Deus. As bênçãos inigualáveis, o amor, a graça, a paz de espírito, sobre toda a sua família, casa, familiares, negócios, trabalho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Escreve aqui, eu tomo posse. Me segue para mais orações. Clica nesse coração e compartilhe. Tchau, tchau.